Como nossos pais, o novo longa da cineasta Laís Bodansky tem como protagonista Uma mulher que revê sua vida ao questionar suas relações com a família e com o trabalho O filme está em absoluta sintonia com o empoderamento feminino dos dias atuais Eu queria saber se essa proposta de falar sobre esse tema está no projeto desde o início Sim, desde o início, a partir do momento que eu escolhi contar a história da Rosa Essa mulher nos dias de hoje, classe média, no seu dia a dia, no filme do cotidiano Mas na hora que você coloca uma mulher no seu cotidiano Não tem como você não falar da opressão que existe Em cima do papel da mulher no dia a dia Mas só que é uma opressão invisível Eu acho que o que eu queria falar, o tema que eu queria tocar Não é exatamente fazer um filme com uma bandeira feminista Acho que o filme não levanta uma bandeira feminista De jeito nenhum, por isso a minha pergunta A coincidência é muito grande É, mas eu queria falar sobre a mulher hoje, nos dias de hoje E uma coisa não está separada da outra Então, naturalmente, todas as questões da mulher Que na época não estava tão claro, o discurso não estava tão claro E tão politizado como é hoje, de alguns anos atrás Era um desejo meu, talvez de muitas outras mulheres também De parar para pensar Opa, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que está incomodando a gente Algumas, muitas coisas Eu fiquei com vontade de falar sobre isso É uma coisa que a gente não tem consciência Os homens, eles têm que ser protagonistas Eles querem ficar no palco E querem as mulheres ali no cotéu Desculpe, perdão Em nome de todos os homens da humanidade, eu peço perdão A Laís Bodansky tem outros três longas de ficção na bagagem Todos eles roteirizados pelo Luiz Bolognese Mas dessa vez, ela assina também Nesse caso específico do Como Nossos Pais Foi uma coisa curiosa, na verdade Conversando uma vez com a Lina Chami Que é cineasta também Explicando para ela o que era o projeto Eu toda empolgada Ela virou para mim e falou assim Laís, esse projeto é você que tem que escrever E quando ela falou isso Eu pensei, me deu vontade de escrever E achei que ela tinha razão E aí eu assumi dali para frente As novas versões de roteiro É uma parceria com o Luiz Bolognese também A primeira versão com ele E ele também A diferença, eu acho que nesse projeto É que nos filmes anteriores Ele escrevia, eu lia, criticava, comentava A gente desenvolvia junto Mas a escrita, a solidão da escrita dele E nesse foi o contrário Então a solidão da escrita foi minha Que aliás, foi uma delícia Uma descoberta muito gostosa Mas ele também lia, comentava e criticava Então a gente, é uma inversão de papéis Muito saudável Foi um processo muito gostoso Quero continuar nos meus próximos filmes Não preciso necessariamente assinar sozinho o roteiro Mas eu quero colocar a mão na massa Na escrita porque é muito legal Que bacana Você trata de um outro tema Muito interessante no filme Que é a relação entre as gerações Era e é a sua intenção Levar o público a pensar Sobre essa estrutura familiar Tradicional que a gente vive? Era Eu queria falar sobre isso Sem dúvida nenhuma Porque acho que uma das questões Do papel da mulher hoje na sociedade A dificuldade dela Essa falta de que tem Essa sensação de que tem alguma coisa estranha Tem a ver com o formato de família Herdado Um formato milenar Em que o papel da mulher É totalmente marginal E é um formato de família Tradicional Em que qualquer coisa fora disso Parece uma anomalia E não combina mais com o pensamento contemporâneo Então acho que as novas gerações Já estão com esse ponto de interrogação E falando Será que não existem outros formatos? Mudar formato também Eu já descobri que não é solução Porque é sempre relacionamento E se relacionar é complexo Mas você pode mudar a regra do jogo Você pode experimentar outras formas E que você se adapte melhor E por que tem que ser sempre assim? Eu acho que a mulher De uma certa forma Durante todos esses anos Ela ficou numa posição Não da mulher traída Ao pé da letra Não é isso Mas nessa posição de Que parece que está gostoso Que está confortável E é mentira Entendeu? Ninguém dando voz para ela dizer Se ela realmente está Compartilha desse pensamento Dessa atitude Simplesmente foi Foi dito que é assim E tem que ser assim E já estava escrito na bíblia Que era assim Então segue assim Entendeu? Então eu acho que as mulheres Hoje elas pararam para Epa, peraí Não está tão bom Vamos refazer o combinado Eu abri mão da minha vontade De escrever De escrever uma peça De ser dramaturga Entendeu? Eu fico escrevendo Folda de cerâmica de banheiro Quer falar mais alguma coisa? Para protagonizar essa história Laís Bodansky escala Maria Ribeiro Eu sempre pensei nela Para esse personagem Porque ela tem uma personalidade forte Ela é uma mulher de muita opinião E eu Quando eu imaginava a personagem Eu imaginava uma mulher forte também Que mesmo que ela estivesse vivendo Toda essa opressão invisível Do dia a dia em cima dela Mas ela Nenhum momento Essa personagem Na minha cabeça Ela podia ser Aquela imagem da coitadinha Ai como eu sou vítima Ai como eu sofro Eu não queria isso E a Maria Tem essa atitude Pode estar na merda Pode estar tudo difícil Mas vamos lá Que eu vou mudar essa história Essa atitude de Eu posso mudar essa história Eu posso sofrer Vai ser difícil Mas tem uma Quero andar para frente Não quero ficar na água parada Eu quis a Maria Desde o momento assim Que ela topasse ser generosa Que ela emprestasse Essa atitude dela Também para Para a protagonista O que ela fez E fez muito bem Outro momento alto do filme São os embates Entre mãe e filha E aí Vamos falar de Clarissa Bujão Com quem você Já tinha trabalhado No Chega de Saudade O Homero sempre foi um pai ausente Nunca me ajudou em nada Mas se meu pai te deixou Não tem nada a ver com isso Não, não Você vai me ouvir O teu pai não me deixou Eu dei um basta Naquele folgado Que vivia as minhas custas Na verdade Eu tinha uma outra atriz Que bem perto da filmagem Não pôde fazer o filme E já tinha ensaiado Já tinha feito figurino Já tinha uma coisa bem avançada E não deu certo Enfim, teve uma questão E aí vi agora e agora E me lembrei, claro Da Clarissa Bujanra E até numa De parceria Clarissa e socorro Nossa, mas é incrível Aquilo ali Não parece socorro Ela veio Ela veio Mas ela veio com uma força E com uma entrega Porque ela não tinha tempo Nem de decorar o texto Ela decorou tudo Mas assim Eu não sei como ela conseguiu Porque foi muito Supetão, digamos assim Eu que gosto de preparar Não Assim, com a Clarissa Foi Ela chegou Deu um mergulho profundo Respirou fundo Mergulhou e saiu do outro lado Mas assim Ela não teve tempo de pensar De raciocinar E a sensação hoje Que eu tenho É assim Que o papel sempre foi dela Não era de outra pessoa Não era de outra atriz Eu não consigo imaginar Uma outra atriz Que fizesse tão bem Que tivesse a entrega Que ela teve Então aquele caminho torto Que no final Era o certo Concordo absolutamente Vamos falar sobre As duas figuras masculinas Que tem no filme Na verdade Os dois atores Que foram escalados Para interpretar O marido E o pai De Rosa O Paulinho Viena E o Jorge Maltner Bom, o Paulinho Também é um parceiro De outros projetos É quase um pé de coelho Tem que estar Exatamente Mas foi interessante Mas foi interessante Que esse personagem É muito diferente De tudo que ele já fez Então realmente Foi um desafio Porque ele fez um pai Um marido Casado Há 15 anos Pai Já de meninas grandes Ele nunca tinha interpretado Um pai É a primeira vez O primeiro papel dele De pai Com filhos Foi nesse filme Então Acho que ele também Se descobriu Pela primeira vez Esse homem adulto Pai Vivido Casamento Já De muitos tempos Então Ele Experimentou Esse outro formato E fez Para variar Muito bem Já conheço Já era muito amigo Da Maria Também Isso é muito legal Então eles já tinham Uma química Tinha uma química Dos dois Estavam muito à vontade E o Maltner Na verdade O Maltner Surgiu Na minha pesquisa Assim Está assistindo Documentários Lendo matérias E assistiu O documentário Do Bial Sobre o Maltner E eu tinha um momento Nesse documentário Que era maravilhoso Que ele conversa O Maltner conversa Com a Amora É uma conversa Do pai com a filha Uma conversa linda Dos dois Assim E eu queria Que o pai Da minha protagonista Tivesse essa alma Carinhosa Amorosa Do Maltner Então ele era A minha referência Mas aí eu tive Essa maluquice De convidar A minha referência Mas o Maltner Topou Mas ele falou Laís Mas eu não sou A personagem Pelo amor de Deus O personagem Em um certo momento Ele não paga as contas Ele é um loser A última coisa Que o Maltner É um loser E ele emprestou Também muito dele Do pensamento dele Ele é um grande filósofo Então Muitas das frases Do filme São frases do Maltner Eu seria incapaz De escrever aquelas frases E quando o divórcio chegar A nossa situação Vai melhorar Mas você vai casar de novo Com uma mulher Que vai te bancar Pai Que tipo Curiosamente Curiosamente Um homem É o protagonista Do próximo projeto Da Laís Bodansk Cauã Raimond Vai dar vida A Dom Pedro I O boêmio E mulherengo Impossível terminar Essa entrevista Sem pedir a Laís Para dar uma Falar um pouquinho Sobre esse projeto Em que etapa Que está Enfim Bom Eu estou No momento De desenvolvimento Do projeto Desenvolvimento Do roteiro A gente já tem Duas versões Três versões Do roteiro Mas ainda está Nesse embrião Ainda achando O seu formato A sua cara Eu acho que É o meu maior projeto Estou Bem Impressionada No bom sentido De que Eu não posso errar Porque é grande Porque é uma Coprodução Brasil-Portugal Tem filmagem aqui Tem filmagem lá Tem ator brasileiro Tem ator português É um filme de época É um personagem Que todo mundo conhece Então os fatos Que aconteceram Também todo mundo conhece Então é muito Eu nunca experimentei isso Que é falar sobre Sobre a nossa história Nossa história do Brasil Agora claro Que eu vou emprestar Meu ponto de vista Meu ponto de vista Sobre a história do Brasil E meu ponto de vista Sobre este tal Dom Pedro I Com suas mulheres Que eu vou te contar Ele também Ele era um mulherengo E tal Mas eu acho que Hoje a gente já pode Olhar para ele Com um olhar Mais crítico Porque as mulheres Ao redor Eram muito interessantes Então Domitila Leopoldina E tantas outras ali Para a gente entender Esse Dom Pedro Mas valorizar Essas mulheres também Laís Muito obrigado Pela entrevista Boa sorte Com um filme novo Obrigada Kiko Música 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 Tchau, tchau.